Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? Pensa numa manhãzinha gelada, tá uns menos 7 graus. Pode ver pela Dani aqui, ó, super esquimó. Jesus amado, gente, tá gelado. Mas o sol tá lindo, parece que daqui umas 2, 3 horas já tá 10 graus. Pra você ter ideia dessa diferença, então daqui a pouco pra gente vai tá mega tranquilo. Nós estamos no estado da Califórnia, mas ainda não estamos lá na parte das praias, badalação, aquela coisa famosa, a gente tá no comecinho do estado e a gente chega lá já nos próximos vídeos e a gente já vai tá lá nessa parte legal. Então, se você quer continuar acompanhando essa história toda nos Estados Unidos, se inscreve aí no canal. E, bom, ontem a gente chegou aqui bem à noitão, não dava pra ver nada, mas esse visual é maravilhoso. Tamo no meio de um deserto e pra lá, montanhas com neve. Cara, tá muito lindo. A gente viu na internet que nessa região tem umas hot springs, que é a piscina de água quente. Não sei se vai dar pra entrar com esse negativo que tá do lado de fora, mas se ela for bem quentinha, então a gente não sabe de fato onde que é. Naturais, gente, naturais. A gente viu assim um agulho de pedra e um poço de água quente. A Dani procura uma dessas desde que a gente viajava pelo Canadá. Então a gente já preparou o drone aqui. A Dani tá com a calça do pijama. A Dani nem tirou a calça do pijama ainda. E vamos caçar essas hot springs. E essas daqui apareceram do nada, porque ontem, galera, a gente meio que veio até aqui pra pegar uma estrada e descobriu que a estrada tava fechada por causa de neve. Enfim, tivemos que dormir aqui e por coincidência do destino, a gente encontrou essas hot springs. Mas vamos ver se a gente acha então, né? Vamos subir o drone. Sobe o drone, vamos ver se a gente acha. Vamos ver se a gente acha. Aparentemente é pra lá, ó, que tamo falando. Vamos ver. E a amor, conseguiu ver alguma coisa? Acho que são essas coisinhas aqui, ó. Vamos nessa frente. Vamos de pertinho. Parece que elas são umas pequenininhas. Tem várias espalhadas, tem uma maior. Mas a gente tá bem longe, eu tô bem longe do drone já. A gente vai ter que ir de vã. Opa, aquilo ali é uma fumaça, amor? Ali na direita, ó. Tinha uma fogueirinha? Olha, não. É a fumaça da, talvez da água, né? Eu não tô vendo, não. Aqui na direita. Ah, é isso aqui, amor, eu acho. Aqui deve ter várias piscinas, ó. Ah, que da hora. Bom, a gente tem que tirar vã daqui, a pé a gente não vai não, que tá muito frio. Mas ao mesmo tempo que a gente tá vendo o drone, a Miley tá ali, Miley, explorando a região. A gente até tem uns vizinhos, que tão ali no fundo, ó, de barraca. Tem dois cachorrinhos. Vem, Miley. Você achou? Calma aí que a Dani achou, calma aí que a Dani achou. Só pode ser isso aqui, mas eu não tô vendo ninguém nela, né? Ah, que bom. Tem um monte de carro, vocês tão vendo? Tem um monte de carro, tem até um motorhome pra lá, mas eu acho que é isso aqui, ó. Só que eu não tô vendo ninguém nelas, então é isso que eu tô achando estranho. A água secou? Temos que ver lá de perto. Tem bastante carro, então alguma coisa tem. Vamos lá conferir, ali já mostra pra vocês. A temperatura amanheceu negativa e agora tá 40 graus, gente. Agora curtiu uma piscina? Só que não, galera, não tá não, tá? Mas a gente tá indo ali porque a água parece que tá bem quentinha. Vamos lá ver. Encontramos a Fox Spring. Gente, aqui é sensacional. A Dani já tá dentro d'água. Ela esqueceu o negocinho de prender o cabelo, então eu vim pegar aqui na van. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, a vista da van. Ali tem uma piscininha, tem até uma moça dentro, a Dani tá lá conversando. E a água é extremamente quente. Tem partes que fica quente. Fala que até dá pra cozinhar coisa pra você ter ideia, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa água tá vindo e seguindo ali. E ela vem tudo aqui. E aqui realmente queima a mão. É algo impressionante. Mas, ó, dá pra ver todo o caminho. Vai seguindo. E aí forma aquela piscina ali. Que tá saindo uma bela de uma fumaça. A Dani tá lá dentro. Mas olha isso aqui, ó. Não parece uma panela fritando. Olha isso. Nossa, aqui é muito quente. Lá dentro tá muito quente também. Mas, ó, a Dani já tá aproveitando. Daqui a pouco eu vou lá. Agora também entrei aqui. Gente, eu tô cozinhando aqui, literalmente. Mas é muito gostoso. É engraçado porque eu achava que a parte que fica fora da água ia ficar congelando. Mas, não. Você aguenta tranquilamente. Aguenta. Você até esquece que tá frio lá fora. Parece que realmente é um dia de calor. E a vista aqui é maravilhosa, né? A gente tá dentro de uma piscina quente. Olhando as montanhas com neve lá no fundo. E detalhe, a Miley deu sossego, gente. Ela está na caminha dela ali, tipo, deitadinha, dormindo, olhando a vista também, entendeu? A gente colocou ela ali em cima da mesa. Ela tá ali curtindo, tomando o solzinho dela. E deitou. Muito bom. Gente, uma curiosidade é que um cara local aqui falou que pessoal vem aqui da cidade e tal. E coloca os ovos pra cozinhar ali na nascente. Que fica pronto em 30 minutos. Eu falei que dava pra cozinhar coisa e realmente foi confirmado aqui. Ele falou que é 104 graus Fahrenheit a água. A gente vai ver a conversão, porque a gente também não sabe. Mas é bem quente, gente. Bem quente mesmo. O legal é assim, quando a gente chegou, a gente saiu pra dar uma olhada, né? Pra ver como é que era. Porque tinha essa piscina que é bem do ladinho do carro. Mas tem outras piscinas lá pra baixo, assim, também no meio do mato e tal. E a gente foi indo. Tem um que tem três piscinas. E do nada, um cara peladão lá. Ainda bem que a gente não tava filmando. Que ia ter que colocar a tarjinha preta. Nossa, o aviãozinho. É do cara, muita gente boa. E conversando com a gente. Falando, ah, não sei se são do Brasil. Aí ele falou, ah, eu conheço gente de Santos. Aí Dani, mas eu sou de Santos. Aí ele falou, ah, eu tenho uns amigos hippies lá. Ele era hippie e tal. Conhece o pessoal lá de Santos. Muito engraçado, cara. Coincidências da vida, né? Mas, gente, é doideira como a natureza é, né? Porque a gente tá no meio do deserto. E tem essas fontes naturais de água quente, né? É doideira, gente. É muito lindo. É lindo demais. Nossa, gente, tá uma delícia aqui. Mas a gente tava filmando bem escondidinho. Porque tinha mais gente aqui na piscina. Na piscina. Na piscina. Na piscina natural. Ah, já cunha. É uma pá já cunha. Agora tá gente só. Ih, a Miley desembestou em latim. Então agora virou festa. Gente, é que tem muito cachorro. Todo mundo que veio aqui tem cachorro. Impressionante. E a galera deixa os cachorros soltos. Não tem noção. A gente parou a van e veio um cachorro na nossa janela já. Recepcionou a gente, entendeu? E o cachorro... Tipo, cadê o dono? E o cachorro era do cara que eu falei que conhecia as pessoas lá de Santos. E ele tá lá embaixo. E o cachorro tá solto aí, se divertindo. Mas eu vou mostrar aqui uma geralzona, ó. Essa aqui é a nossa piscininha. Hoje tá sol pra gente agora. A água vem daqui. Aquele caminho que eu mostrei no começo. Vem andando, vem andando, vem andando. E vem aqui, ó. Agora, uma coisa interessante. Essa pedra foi colocada por estratégia. Por quê? A água que tá ali é extremamente quente. Então, se ela entra direto aqui, aqui fica muito quente e não dá pra entrar. Então, a moça que tava aqui tava explicando isso pra gente. Que o outro cara que era local tava falando. Eles colocam essa pedrinha aqui. E aí, reduz muito a quantidade de água que cai aqui. Aí dá pra ele esfriar, né? E aí, a temperatura externa consegue esfriar. E aí, dá pra ficar aproveitando, né, amor? Exato. Nossa, vida de princesa, rainha. Olha, tá? Só faltou a almofadinha pra pôr aqui lá nas costas, ó. Só faltou a almofada, né? Ah, que delícia! Tá, nosso momento de relax acabou. Mas o que eu queria contar pra vocês é... A gente fez vários planos antes de entrar. Porque a gente tava cheio de blusa, né? Ai, vamos deixar aqui pronto, a toalha pronta, a roupa aperta. Porque a gente entra, se troca rápido. Gente, é impressionante como saindo de lá com o corpo extremamente quente. Aqui fora com essa temperatura de, sei lá, quase zero grau. Deve ter um pouquinho mais agora. Dá pra aguentar alguns minutos. Dá pra aguentar muito tranquilo, cara. Tá muito gostoso, o sol tá esquentando pra caramba. Mas vamos se enxugar e se trocar pra não ficar doente, né? Todo aquele plano da gente, tem que sair correndo, bababá. A gente tava vendo as pessoas andando de boa, passando de toalha. A gente tava falando, nossa, que doidos! É, agora a gente entendeu e agora vamos se trocar e seguir esse prato. Bora se trocar! Gente, depois de uma estrada linda, maravilhosa, a gente conseguiu e chegou no Yosemite National Park. É onde está localizada a maior, não, a mais alta cachoeira da América do Norte. E já dá pra ver ela daqui. Muito lindo, hein, gente? Muito lindo! É, mas antes da gente ir ver a cachoeira, eu queria falar sobre essa estrada que a Dani falou. Quando a gente saiu lá das Hot Springs de manhã, a gente já tinha adorado o nosso dia. Falou, nossa, que maravilha! Vamos rodar! Não fazia ideia do que esperava. E a gente ficou de boca aberta com essa estrada. E não sei se vocês prestaram atenção aí nas imagens da estrada, mas era só, uau! Nossa, amor, olha aquilo! Nossa, nossa! Foi muito legal, cara! A gente cruzou uma floresta, assim, bem grande, aí depois chegou numa cidadezinha, e quando entrou nesse parque aqui, Yosemite, a gente falou, será que vai ser bonita o bastante? E é diferente, muitas montanhas rochosas e muitas árvores altas, então... Nossa, muito alto! Muito lindo, muito lindo! Mas eu só tô desabafando aqui, dando um... Porque eu fiquei realmente sem palavras. E agora vamos falar sobre a cachoeira de novo, porque ela tá ali em cima. A montanha é extremamente alta, então ela cai ali e ainda vai continuando e cai pra baixo ali. A gente vai tentar chegar um pouquinho mais perto pra ver com mais detalhes. Mas ela tem quanto de altura? 739 metros! 739 metros! A mais alta aqui da Norte América, e acho que a quinta mais alta do mundo. E ela tá assim hoje, só um fiozinho de água descendo ali. A gente não tá na melhor época de água por aqui, né, gente? Na primavera é melhor. A gente viu que na primavera ela fica bem mais cheia, e agora que tá no inverno, né, e é muito alta, então lá em cima, com certeza uma boa parte do rio que desemboca... Tá congelada! Então a água fica mais escassa mesmo. Mas o legal é que dá pra gente chegar bem pertinho dela, lá embaixo, assim, ó, e tomar um banho. É! A água deve ser quentinha, igual a água de manhã. Vamos ver como é que é isso. Vamos lá mais perto. E a gente tá fazendo uma trilhazinha aqui pra chegar lá perto da cachoeira, e... Cara, a gente tá impressionado com o tamanho das árvores que tem nesse parque. É muito alto, é muito grande, e a Dani me lembrou uma coisa muito legal. No nosso roteiro, tem o parque das árvores gigantes, né? Tem! Das sequoias, né, que eles chamam, e as árvores mais altas do mundo. Deve ser, se aqui a gente já tá tendo essa experiência nessas árvores, já é uma coisa impressionante, cara, lá deve ser muito legal, muito legal mesmo. Deve ser top demais. Já nem chega, hein? Porque é pra esses lados da Califórnia, né? Exato. Caraca! Daqui a alguns dias. Eu estou ansioso, viu? Estamos aqui onde dá pra ver a parte de baixo da cachoeira, né? Ela somando, né, verdade, aqui é uma queda, e aí ela dá forma, como se fosse um degrauzinho, assim, e aí tem a outra queda, que é aquela que a gente viu lá de longe, e aí por isso que ela forma e tem 739 metros de queda, né? Mas, mesmo só vendo a parte de baixo, a gente já é bem da hora, bem da hora. Pra ter uma trilha que sobe, que vai lá em cima, né, escala tudo isso daí, mas são uns 10 quilômetros, então... Vai ficar pra outro dia. Então, quem sabe disso. Vai ficar pra outro dia. Galera, hoje já é o dia seguinte de ontem. Já tá de dia, ó. Pra você estava de dia, a gente estava lá no parque, né, Ilho Zemich, nas montanhas lá, vendo aquelas cachoeiras, e a gente saiu de lá e dirigiu 2 horas e 40 até chegar aqui. A gente já tinha dirigido umas 4 horas pra chegar lá no parque, então ontem foi um dia bem cansativo, a gente simplesmente chegou e... Chega por noite, a gente nem ligou a câmera, a gente não fez nada, só dormiu. Foi um dia cansativo, mas foi muito gostoso, a gente ficou muito feliz. Bom, o que a gente tem pra falar pra vocês é, estamos dirigindo bastante por um motivo muito especial, agora a gente tá dirigindo o sentido São Francisco, aqui na Califórnia, porque lá a gente precisa ir no aeroporto. Mas por que no aeroporto, amor? O que que tá acontecendo? Vamos pegar a vovó e o tchutchu, né? Você tá com saudade deles, meu amor? Tá. É isso aí, gente. A minha mãe e meu irmão estão vindo passar aí 21 dias com a gente aqui no nosso home, fazer uma road trip pela Califórnia, então a gente vai pegar eles em São Francisco e vamos descer toda a costa da Califórnia até San Diego. e é isso aí. Estou super ansiosa, eu já estou chegando e vocês vão ver aí provavelmente no próximo vídeo já. É isso mesmo, vai ser muito legal ter a sogra, o cunhado e a esposa aqui no motorhome, dentro aqui dos nossos 6 metros quadrados. Amor, e a filha? E a Maylie? É, vai ser... Vai ser muito legal ter a sogra, o cunhado e a esposa. Vai ser... Vai ser muito legal, né, amor? Lógico que vai, ele é besta mesmo, é que bom. Se vocês acham que vai ser muito legal, deixem aí nos comentários. Mas vai ser muito legal ter eles aqui. E é isso aí, se não for inscrito, se inscreva, acompanhe nossas aventuras daqui a pouco com visitas, vamos ver nos próximos vídeos eles chegando, vai ser muito legal. E... Até o próximo vídeo. Se enrola tudo, tudo bem. Gente, tchau, até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto